Música No dia 24 de agosto, docentes, técnicos administrativos e estudantes da UFPR Estiveram reunidos em mais uma assembleia comunitária para discutir a pauta local unificada Tanto estudantes como técnicos como professores compartilham da vida acadêmica na universidade E de problemas que tem também, embora tenha suas especificidades, temos também problemas que são comuns aos três segmentos Construímos no início da greve uma pauta que diz respeito às necessidades dos três segmentos Essa pauta foi apresentada e negociada ao longo de nossa greve E hoje nós aprovamos a versão final dessa negociação Então essa pauta foi considerada como um avanço bastante importante Por colocar em unidade os três segmentos da universidade E colocá-los de um mesmo lado da luta pela universidade pública Oito pontos compõem a reivindicação das três categorias que são Posicionamento do Conselho Universitário contrário à implantação da EBSER Publicização das discussões e decisões dos Conselhos Superiores Substituição da Orientação Normativa nº 2 por uma resolução construída pelo Fórum de Saúde do Trabalhador da UFPR Limitação do número de alunos em sala de aula Posicionamento do Conselho Universitário contrário à implementação de qualquer política de expansão precarizada na universidade Posicionamento da administração da universidade sobre a construção de creches para a comunidade universitária da UFPR Posicionamento da administração contra a precarização e privatização interna da universidade E paridade nos órgãos de gestão da UFPR Se tratando da EBSER, a reitoria se comprometeu a colocar a questão no CON1 que ocorre no dia 30 de agosto Num segundo momento, do ponto de vista acadêmico A instalação de uma empresa desse tipo numa universidade pública Significará imediatamente o rebaixamento na qualidade da formação dos nossos alunos Do trabalho docente Sem falar na precarização, na intensificação disso tudo que já foi dito Dos próprios trabalhadores e profissionais dentro do hospital de clínica Nós queremos ter uma liberdade, melhor dito, uma autonomia universitária Para conduzir o desenvolvimento dos nossos currículos Numa perspectiva de fundamentar o serviço público de qualidade com acesso a todos Com todas as demandas que a população que vem aos nossos hospitais necessita Por isso, nós não podemos ter as travas que uma empresa de cunho privatizante traz para dentro do hospital de clínica Outro ponto crucial para docentes e técnicos é a proposta de alteração na orientação normativa número 2 Que trata de insalubridade e periculosidade na UFPR Na negociação da pauta unificada, a reitoria assumiu como proposta de negociação O compromisso em encaminhar a proposta construída pelo Fórum de Saúde do Trabalhador Em relação à substituição da ON2 para uma sessão do COPLAD a ser agendada Então, a princípio, o compromisso em negociação por parte da reitoria é este A publicização dos conselhos superiores é também um dos pontos da pauta local unificada que foi acordado com a reitoria Hoje em dia, os conselhos da UFPR são fechados Então, não se tem acesso ao que é discutido, não se sabe direito que conselheiro votou no que Então, a gente acha importante que esses conselhos sejam abertos e transmitidos através da TV UFPR Para que todo mundo tenha acesso ao que está sendo discutido e deliberado Nessa pauta, é uma pauta que foi para a deliberação dentro dos outros conselhos Então, com o COPLAD tem que ser decidido lá, porque é uma alteração da resolução do conselho Então, esses conselhos foram marcados todos para antes do dia 30 de agosto Então, agora a gente tem que acompanhar esses conselhos e ver o que é deliberado com relação a essa pauta Para docentes, técnicos administrativos e estudantes, é necessário que a reitoria cumpra o acordo aceito nessa assembleia As negociações se deram no movimento de greve Houve o fortalecimento da luta, as pressões necessárias dentro do movimento E aí, abriu-se a mesa de negociação com a reitoria Houve avanços nessa negociação E agora nós esperamos que a reitoria se, de fato, cumpra com esse acordo de greve Os técnicos administrativos aceitaram o acordo com o governo e voltam ao trabalho já no dia 27 de agosto Já os docentes, que completam 100 dias em greve, neste dia 24 de agosto, seguem uma greve forte por tempo indeterminado Os professores hoje completam 100 dias de greve As nossas pautas são claras desde o início A reestruturação da carreira e condições de trabalho O governo não respondeu a nenhuma dessas pautas Então, na última assembleia, a gente referendou a nossa disposição em negociar O movimento nacional protocolou no MPOG e no MEC ontem a nossa proposta Aceitando o piso do governo e baixando com possibilidade de negociação o STEP entre cada nível da carreira Mas recuperando a ideia de uma carreira única e de uma carreira regular Uma possibilidade de progressão na carreira E agora a gente aguarda uma posição do governo O governo não negocia As universidades continuam paralisadas Continuamos com uma greve de 95% do território nacional A greve continua forte Depende agora do governo negociar O governo coloca o prazo de 31 de agosto Para fechar as negociações Para enviar a lei de diretrizes orçamentárias Mas este é um prazo para o governo, não para a gente A gente sabe que o governo pode fazer emendas nesse orçamento até o final do ano E que ele pode mexer na verba da DRU Que é uma verba que ele tem rubrica para mexer como ele quiser Então falta disposição do governo para negociar Música 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 Legenda Adriana Zanotto